Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um programa pra vocês da cidade à noite, em alguns pontos onde a gente vai estar passeando, tá? Esse aqui é meu esposo. Esse aqui é o bairro Jardim Imperial, Cuiabá, Mato Grosso, que é a Avenida das Palmeiras, uma das avenidas onde tem uma feira na sexta-feira, que é muito bacana essa feira. Aqui sempre tá movimentado, nem parece que a gente tá na pandemia. Aqui tem uma rotatória, viola de coxa aqui, bem bonita aqui. É nessa avenida que fica a feira de sexta-feira. E aqui é a Avenida das Torres. A gasolina tá R$6,21 e o etanol R$4,59. Eles já atualizaram o preço. Esse aqui é o viaduto Juca do Paraná, na Avenida das Torres. Aqui eles têm essas hastes, as hastes cuiabanas. É tudo muito bonito. Quando você chega de outro estado e vem morar aqui em Cuiabá, eles te dão o nome de pau rodado. Então, eu já moro aqui em Cuiabá há 10 anos, então eu sou um pau rodado. Aqui é a Estrada do Moinho, que te dá acesso aí. Você ir reto, você pode chegar lá no centro. Ou se você virar aqui nessa rotatória, você vai sair lá no Shopping 3 América. Essa avenida aqui durante... Isso aqui é a Avenida Fernando Correia à noite. É muito congestionado o trânsito aqui nessa avenida, que ela vai direto para o centro também. Aqui é a Avenida Colonial Escolache, né? A gente tem uma praça aqui do Anderante. A gente vai descendo aqui, ó. Esse aqui é o ponto de... Esse aqui é o ônibus da capital. Cuiabá, verdinho, ônibus, todo climatizado, bem bonito. A gente está descendo aqui, sentido ao centro. Eu vou mostrar para vocês lá embaixo, os pontos mais movimentados da capital. Lá em cima, onde o pessoal come, onde a noite é mais movimentada. Aqui eu estou na prainha, perto do semáforo, esperando que o semáforo abrir. Para a gente subir aqui para Getúlio Vargas para mostrar para vocês. Aqui a gente já está virando, ó, subindo aqui para Getúlio Vargas, no centro da cidade já. Esse é o movimento do centro aqui, o central mesmo, durante a noite para cá, para essa região aqui perto da praça, a igreja matriz, ele não é tão movimentado, igual eu vou mostrar para vocês lá em cima. Aqui é a catedral, olha que igreja bonita. Aqui do lado direito é a estação, né, onde você vai esperar pegar o ônibus aí, ó, que os ônibus ficam parados aí, climatizados. Aí tem a nossa praça, depois eu vou gravar um vídeo aqui, mostrando melhor para vocês aqui, o centro da cidade durante o dia. Mas aqui a gente está subindo mesmo, para mostrar para vocês aqui, como que é o movimento aqui em cima, os lugares à noite, onde o pessoal costuma ir, né. E geralmente aqui na Getúlio Vargas, aqui para cima, onde tem os bares mais antigos, onde eles, o pessoal, se reúnem para comer, para beber. E aqui, ó, é em cima. A gente passou aqui do lado, tem uma escola, e a gente está indo sentido aí esses bares para mostrar para vocês. Então, a gente já chegou aqui na principal, aqui tem vários bares aí, ó, se você olhar aqui na esquerda, vai ver que tem bastante movimento. E aqui o pessoal fica e bebe, nem parece que a gente está na pandemia. Então, aqui, ó, o movimento da cidade é esse aqui à noite, o pessoal vem para cá, esses bares aqui, que é o Getúlio. Tem outros bares também mais antigos aqui, bem movimentados. Então, o pessoal se reúne, geralmente, aqui perto da Praça Popular, que é onde tem o maior movimento aqui na cidade. Vou mostrar para vocês, esse aqui da frente, ele é o mais antigo, que é o Chopin, né, então é um restaurante aí antigo aqui da cidade, onde o povo se reúne bastante aí. Então, o movimento da cidade é isso aí. O pessoal, geralmente, vem todo mundo aqui para essa região aqui, onde é mais movimentado aí. E aqui é Miguel Sutil, aí a gente já está indo sentido em casa mesmo, só quis gravar esse vlog rapidão para mostrar para vocês um pouco a cidade à noite, como que é, os pontos mais movimentados. E agora a gente está seguindo aí sentido a nossa casa. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Foi só um rolezinho aí, um jogo pela cidade, rapidinho, vou mostrar para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.